Evita de colocar a mão na frente Só pra mexer a mão? Não, pra baixo Fala pessoal, aqui é o André Azenha, crítico de cinema Recadinhos básicos de sempre Siga o canal, dá um like no vídeo, compartilha, comenta, faça sugestões, críticas A gente tá aqui pra ouvir, pra ler e pra responder E também siga a nossa página no Facebook e no Instagram Hoje eu vou falar sobre grandes apresentações musicais Apresentações musicais do Oscar, recentes, que me emocionaram E vou começar por Glory Eu já falei sobre Glory aqui no canal, no vídeo sobre premiações legais E eu vou falar sobre a apresentação do John Legend do Common Que foi uma apresentação, eu não tinha visto o filme até o dia da cerimônia Aqui na cidade onde eu vivo, em Santos O filme foi exibido depois Então me pegou de forma muito surpreendente Era um ano que as canções eram muito legais Tinha a música do filme, mesmo se nada der certo Tinha a música do Uma Aventura Lego Enfim E quando eu vi Glory ao vivo, na telona do cinema Numa transmissão ao vivo do Oscar Aqui no Cine Rocks, onde a gente tá Eu fiquei de boca aberta Com aquele coral maravilhoso A forma como o Common vai desenvolvendo a letra Falando sobre a ponte, o significado da ponte Das liberdades e da busca pela igualdade dos direitos civis Porque o Selma é um filme que fala sobre essa luta do Martin Luther King Das marchas feitas nos anos 60 Reivindicando os direitos e tal Mas é uma música tão atual Que fala, né? A gente passaram 50 anos, 60 anos E a gente volta a bater na mesma tecla Da busca por igualdade de direitos As pessoas serem tratadas com empatia Da gente respeitar as diferenças Das questões sociais, LGBTs De nações diferentes também Então acho que a voz do John Legend No refrão, junto com o coral E com a letra da música desenvolvida ali Na forma rap pelo Common Elas se encaixam tão bem Numa sintonia tão bonita Tão forte, tão poderosa Que é uma das apresentações De músicas indicadas para a melhor canção Que mais me marcaram na história do Oscar Bom, e aí particularmente eu sou um fã Do filme Moana Da animação da Disney É um filme que fala sobre empoderamento De alguém que quer ir atrás do seu sonho No caso a protagonista E que não quer necessariamente Seguir o status quo Que está pré-estabelecido E ela rompe com essas barreiras De forma muito ética, muito justa É uma personagem que eu admiro bastante E a música How Far I Go Em inglês maravilhoso É interpretada pela Auri Cravalho Não é Carvalho, é Cravalho E no Oscar ela é uma cantora jovem Foi selecionada, se eu não me engano Ela é havaiana Aí o pessoal da produção aí vai confirmar E ela foi selecionada para esse filme E na apresentação ela também está linda Com um vestido vermelho E concentrando todas as atenções E chega um momento que o pessoal Que está fazendo a encenação atrás Como se fossem ondas Acaba esbarrando, batendo na cabeça dela E ela não se deixa abalar Ela toma uma pancada E continua com a postura firme Olhando em direção à plateia A câmera E é uma apresentação também que eu gosto bastante Porque é uma música linda Uma música que tem significado E ao vivo ficou muito legal também E agora eu chego à grande Lady Gaga Que é uma diva, uma musa, uma artista completa Ela atua, canta, enfim, dança Eu gosto bastante da Lady Gaga E ela foi criando uma relação com as premiações Só falta o Tony do teatro Para ganhar o tão cobiçado Egot Que reúne as quatro principais premiações Do entretenimento norte-americano E que é formado pelo Emmy da televisão O Grammy da música O Oscar do cinema E o Tony do teatro Ela só não tem o Tony Ela já ganhou os outros prêmios todos E com o Shallow Ela conseguiu o Oscar de melhor canção Pelo Nasce uma Estrela Que é um remake de um remake Cantando ao lado do Bradley Cooper Que a dirigiu no filme Ela é protagonista e foi indicada Para melhor atriz E a voz dela é tão poderosa Mas é legal porque a gente percebe Uma sintonia de verdade entre os dois Tanto depois que o Bradley Cooper O casamento dele, a relação dele Foi pro saco e, enfim Nunca se ficou direito, claro Mas parece que os dois tiveram Uma relação além da artística Mas é muito legal ver a cumplicidade Entre dois artistas, olho no olho Felizes de estarem um ao lado do outro Cantando Vivenciando aquele momento de celebração Um momento de reconhecimento Do trabalho deles E é uma apresentação que traz química também É muito poderosa nesse sentido A gente vê ali os dois juntos É forte demais E uma música que se tornou emblemática Ganhou remakes Remakes não Ganhou versões infelizes no Brasil Inclusive com uma versão horrorosa Do Luan Santana com a Paula Fernandes De Dado Diga o que te fez Sente saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas verdades Juntos e share on now Mas é uma música emblemática Que mereceu o Oscar de melhor canção E agora uma apresentação musical do Oscar É um bônus Que não foi uma apresentação de uma música indicada Ali para a melhor canção Mas foi uma apresentação que também marcou bastante Voltando a Lady Gaga Antes de ganhar o Oscar pelo Shallow Ela foi escolhida Para fazer a apresentação de comemoração Aos 50 anos do The Sound of Music Que o A Noviça Rebelde Raramente a academia tem algum momento Para celebrar o aniversário de um filme E o A Noviça Rebelde na época Foi recordista de bilheteria Tinha a Julie Andrews no auge da popularidade Tinha feito Mary Poppins Pelo qual ela ganhou o Oscar Fez A Noviça Rebelde E a Lady Gaga naqueles Que Hollywood adora Os Estados Unidos adora A questão do artista que vem E dá a volta por cima Ela vinha de apresentações no Super Bowl E enfim Foram um período ali de alguns anos Que ela ganhou o Globo de Ouro Se apresentou no Oscar Ganhou o Oscar Deu um tranco no Leonardo DiCaprio No Globo de Ouro Lançou trabalhos novos E nessa apresentação Ela chega com um vestido clássico Cabelo solto Diferente daquela imagem Que ela geralmente traz Para impactar, para causar E cantou de uma forma belíssima E no final A grande surpresa Ela apresenta A incomparável Julie Andrews As pessoas não sabiam Que a Julie Andrews Ia aparecer no Oscar E quando a Julie chega A Lady Gaga Humildemente sai do palco Deixa o palco só para a Julie Andrews E o público aplaude de pé Aplaudiu tanto a Lady Gaga E vale reparar também No sorriso do coral Que está junto com a Lady Gaga As pessoas felizes De estarem junto com ela No palco E depois o momento Da Julie Andrews Ali uma grande artista Completa também Do teatro Da televisão Da música Do cinema E curiosamente Tanto a Lady Gaga Atualmente Como a Julie Andrews Elas só não possuem o Tony Sendo que a Julie Andrews É um ícone teatral Também injustamente Não tem o Tony Mas foi também Uma apresentação inesquecível Que marcou aquele Oscar Que foi uma cerimônia De altos e baixos E com certeza Essa apresentação Foi o ponto alto Da cerimônia A CIDADE NO BRASIL 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 Ó pessoal, não vou ficar em cima do muro, aqui é um ou é outro, vamos lá. Amazon Prime ou Netflix? Netflix. Marvel é cinema? É cinema sim, se é bom ou ruim é outra discussão, mas é cinema. Cinema 3D ou 2D? 2D. Só falta o Tony do teatro para ganhar o tão cobiçado Egot, que é o conjunto das quatro principais premiações do entretenimento norte-americano, que é o Emmy, são o Emmy, o Grammy da TV, desculpa, o Emmy refaz essa parte. E aí, tá bom? Tchau. E aí, tá bom?